Senador, o senhor é senador pelo Rio de Janeiro do PL, o senhor é líder das oposições no Senado Federal. A primeira pergunta que lhe faço é, após as revelações dos Twitter Files, dessa denúncia feita por uma série de jornalistas americanos e brasileiros sobre abusos cometidos pelas Cortes Superiores aqui no Brasil, especialmente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em relação à censura contra perfis de políticos, jornalistas, ativistas, empresários, o banimento de muitos perfis que não são mais acessíveis, pelo menos no público brasileiro, e até mesmo o fato de que esta censura teria sido propagandeada não como uma ordem judicial, e sim como uma violação das regras da rede social, quando, na verdade, seria uma direta intervenção, interferência do ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso ainda está em fase preliminar, as informações estão acontecendo, mas temos já um fato político, ou seja, temos um problema sério lá em Brasília sobre a atuação, pelo menos do ministro Alexandre de Moraes, se não de todo o STF. Qual a avaliação do senhor de tudo aquilo que está acontecendo e das informações que temos até o momento? É preciso estabelecer a raiz desse problema. A raiz do problema reside no inquérito, chamado inquérito do fim do mundo, por muitos, porque é um inquérito onde cabe tudo. Um inquérito que já tem mais de cinco anos sem nenhuma denúncia. Ele vai, na verdade, puxando novas pessoas, novos investigados, novos temas, porque não há nem correlação, muitas vezes, entre esses temas, para um juízo que não seria o juízo original, como advogado. Para mim, essa é a minha primeira crítica. A gente está vendo pessoas comuns sendo julgadas no STF, como se tivessem, não têm, de forma alguma, foro privilegiado. Isso há uma concentração de poder a partir desse inquérito, nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Essa concentração de poderes tem tido o resultado de diversas decisões, diversas demandas e pedidos de bloqueios, de redes, de posts, situações das mais variadas, sem respeitar o devido processo legal. O que me parece é que há pretexto de defender a democracia brasileira, eles a capturaram e não estão só limitando a liberdade de expressão e interferindo no processo eleitoral, isso já fica claro com algumas revelações feitas essa semana, mas, principalmente, eles também derrubaram o devido processo legal. E isso é muito grave. Já havia casos de advogados que tentaram ter acesso ao inquérito para defender os seus clientes, muitos deles não tiveram acesso. Dizem que não existe nem fisicamente um processo. Eu sou do tempo que o processo ficava no balcão, ia lá no escaninho e pegava aqueles apensos, aqueles volumes. E o que eu sei é que não há. Há numa gaveta do ministro papéis, não sei se nem em ordem, não sei nem se numerados. Ou seja, a forma está errada desde o início. A concentração foi dada, uma concentração de poder inimaginável para um único magistrado. E me admira muito os demais dez ministros do STF. A sua passividade, a sua permissividade, porque ideologias à parte, vento que bate em Chico, pau que bate em Chico, bate em Francisco, vento que vento aqui, vento ali. E esses precedentes, eles ficam para a história. E o que os colegas ministros do Supremo deveriam estar preocupados, justamente com o precedente e com as violações do devido processo legal, que são inúmeras a culminar, para concluir, com essas últimas revelações do Elon Musk, que elas, na verdade, ilustram a percepção que nós tínhamos, nós sociedade, nós parlamentares, de que essas decisões não estavam em papel. Não tinham mandado da justiça para derrubar as redes. O que tinham eram ameaças de magistrado a redes de comunicação, a mídias, a redes sociais, para que elas derrubassem sob pena de multa. Ninguém quer pagar multa, muito menos essas multas milionárias que saem da cabeça do magistrado, também sem parâmetro, na legislação. E as mídias acabaram atendendo, para não ter um prejuízo maior no seu negócio. Mas o que a gente vê com a revelação é que, quando o Elon Musk diz que o ministro Alexandre de Moraes pedia para as mídias, ao derrubarem, não dizer que estavam derrubando por uma ordem judicial, comprova e revela algo muito grave, que é a falha no devido processo legal, causa de anulação, inclusive, e de toda a indignação da sociedade com relação ao procedimento. A gente tem que defender o devido processo legal numa sociedade, num estado de direito, antes de qualquer ideologia. Pois é, mas senadora, justamente esse ponto, porque não é que havia uma ordem judicial que pedia a derrubada. Era um pedido pessoal, aparentemente, pelas informações divulgadas pelo Elon Musk, era um pedido pessoal do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, havia ameaças contra advogados e contra os representantes no Brasil das redes sociais, como o Twitter demonstrou nos e-mails que foram trocados entre os executivos aqui no país. Não havendo o devido processo legal e havendo somente um pedido de um ministro sem nenhuma base na Constituição ou na lei, esse é um comportamento evidentemente ilegal. E o fato de o ministro pedir para a rede social não dizer que ele tenha feito o pedido, além disso, é um comportamento hipócrita. Agora, isso tudo, francamente, com todo o respeito, isso é um comportamento quase de gangster que se configura. Isso não já daria somente esse comportamento uma razão para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes feito pelo Senado Federal? Atualmente, no Senado, posso dizer que deve ter mais de uma centena de pedidos de impeachment. Contra o ministro Alexandre de Moraes? Contra vários ministros, contra o ministro deve ter dezenas. Um deles, para mim, o mais emblemático, diz respeito ao tratamento dado aos presos do dia 8 de janeiro. Nós também estamos vendo pessoas que participaram de um movimento, aqueles que fizeram quebradeira, lógico que eles vão ter o rigor maior da lei, mas a gente está vendo pessoas que estavam lá que estão se manifestando. Poderiam até estar se manifestando eventualmente contra o Estado, mas sem nenhuma agressão, sem nenhum ato violento, e que estão pegando 17 anos de cadeia. Enquanto isso, a gente vê estupradores, traficantes, assassinos, bandidos, que numa audiência de custódia já são liberados para responder em liberdade. Alguma coisa está fora da ordem, e certamente, esses pedidos de impeachment deveriam, tivéssemos um presidente do Senado que tivesse o compromisso institucional com o Senado Federal, ele deveria dar andamento. Se o pedido de impeachment vai prosperar, se durante a tramitação dele vão ser demonstrados que os atos eram regulares, isso é outra coisa. Mas a tramitação dos pedidos, dada a relevância deles, e certamente agora virão outros, a oposição já está se articulando com relação à quebra do devido processo legal, essas intimidações, fora dos autos, fora do meio legal estabelecido. Agora, nós dependemos do presidente do Senado. E o presidente do Senado, ele foi cooptado por esse governo, e principalmente pelo STF, é um advogado, deve ter os seus interesses. Eu me licenciei da OAB quando assumi o meu cargo. Não sei se ele o fez, mas se não fez, como advogado tem interesses no seu relacionamento. Talvez isso esteja dificultando e seja a causa da inércia do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que deveria, primeiro, buscar a harmonia entre os poderes. Essa é uma questão que precisa ser superada. Os três poderes têm que funcionar de forma harmônica. Isso é o pilar da democracia. E quem é que está fazendo um gesto? Quem é que está fazendo um movimento para buscar um diálogo, para buscar uma harmonização, para dizer, ó, essa matéria, drogas, calma, segura aí o processo, deixa que a gente vai aqui legislar, eu vou chamar aqui meus líderes e vamos legislar a respeito. Está tendo uma discussão assodada no judiciário e assodada também como reação, sem dúvida alguma, no Senado Federal. Mas é uma reação. Por quê? Pela ausência de um interlocutor, alguém que põe a bola no chão e faça aquilo que a Constituição manda, que é buscar a harmonia entre os poderes. E alguém que muitas vezes para você buscar a harmonia, você tem numa mesa de negociação que estressar a negociação. E, por parte do presidente do Senado, não há, isso está claro, o interesse em estressar uma negociação para que todos sentem. Eu tenho dito e disse a ele, inclusive, se abrisse um processo de impeachment, imediatamente, sentariam todos à mesa para estabelecer, então, uma convivência harmoniosa, como manda a Constituição. Mas, ao não fazer isso, ao persistir essa inércia, o que a gente vê é uma escalada por parte do judiciário sobre o poder legislativo em temas que são função social do legislativo, que é a formulação de propostas e de projetos de lei, discutindo com a sociedade, coisa que o STF é absolutamente incapaz de fazer e não for eleito pelo voto, então, também, não tem nem a obrigação de fazer. E, ao mesmo tempo, o que eu vejo é que há um interesse do presidente do Senado em agradar ao atual governo, ao presidente do STF e não se indispor, o que é muito ruim, porque isso, no final das contas, diminui o Senado. O Senado da República está na lona. Pois é, então, não é só para terminar telegraficamente, é uma questão de caráter do presidente Pacheco, porque é mineiro, é mais aconchegante, é uma questão de interesse dele, até nas perspectivas políticas para o eventual eleição como governador de Minas Gerais em 2026. Não há nenhum problema em você ser mais aconchegante ou querer acomodar desde que você lidere uma negociação e seja essa a maneira como você acha que vai alcançar o fim. Não necessariamente é no embate, mas é tomando a liderança. A questão principal é que ele não tem, ao que me parece, o interesse em tomar essa liderança. E hoje nós somos 32 senadores na oposição, essa é a nossa base. Todos os eventos que estão acontecendo têm servido para nos tornar ainda mais coesos. Aumentamos a nossa representação no PL agora, fomos ao 14º senador, éramos três quando eu cheguei no PL como líder do partido, hoje somos 14 com a entrada do querido senador Isalci, que já votava com a gente, que vai somar ainda mais nessa coesão na nossa bancada de oposição. Senador, agora antes de entrar na questão do Supremo, da invasão de campo do Supremo com drogas, aborto, entre outras questões, só também um ponto, senhor advogado, além do Senado não se manifestar em relação a esses abusos, outra entidade que no passado foi considerada e é lembrada como a defensora dos direitos e das garantias dos brasileiros, que é a OAB, também se calou nos últimos anos. Em 2018, não disse nada em relação ao inquérito do Fim do Mundo, não disse nada quando até mesmo advogados foram proibidos de se falarem, por exemplo, no caso desse presidente Jair Bolsonaro e do presidente do PL, o seu partido, Valdemar Costaneto, uma série de outros abusos que foram cometidos, não foram atencionados, não foram motivo de atenção por parte da OAB. Na sua opinião, como advogado mesmo que licenciado, o que aconteceu com a Ordem dos Advogados do Brasil? A Ordem dos Advogados sofreu um processo de ideologização, eu falo aqui pelo menos no meu estado do Rio de Janeiro e da OAB Federal, porque muitos membros da OAB do Rio alcançaram a presidência da OAB Federal, são excelentes advogados, excelentes pessoas, mas têm interesses políticos, tanto que Felipe Santa Cruz, meu colega, amigo, que foi presidente da OAB, estudou comigo, pessoa que eu tenho um grande carinho, mas eu sei que ele tem um campo e o campo dele é a esquerda e eu até respeito, mas a instituição tem que estar acima disso. Eu acho que os advogados estão carentes, eles precisam de uma atuação mais enérgica da OAB. Na questão do devido processo legal, de persistir o inquérito há mais de cinco anos sem denúncia, da gente ver que nesse inquérito tem decisões que não estão no papel ou foram dadas em papel de pão ou guardanapo pelo ministro, monocraticamente, não necessariamente levando aos seus pares como deveria, até pela relevância dos assuntos, eu acho que a OAB está inerte. Quando os advogados não têm acesso ao processo, ela demorou para reagir, ela até agora entrou nesse assunto. Outro dia, recentemente, semana passada, um dos maiores advogados do Brasil foi destratado na tribuna do STF por esse ministro, o senhor Alexandre de Moraes. Então, o desrespeito ele não é só com o Senado, não é só com os poderes da República, ele vai além, ele alcança as instituições. Eu, como advogado, eu lamento e critico muito a atuação da OAB, principalmente no que toca ao devido processo legal. É possível fazer tudo o que está sendo feito, desde que se respeitasse o juiz original de primeira instância, o devido processo legal, oportunidade de defesa. Se você tem a sua rede suspensa, você tem o direito de defesa, você tem o direito de recorrer a alguém. O problema no Brasil com a concentração dos poderes no ministro Alexandre de Moraes, como é uma única instância, está se violando um outro preceito constitucional que é o direito ao duplo grau de jurisdição. Dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, seja qual for, você vai recorrer a quem? Ao Papa? Não pode, não é isso que funciona numa democracia, não é assim que funciona. Só para fazer uma referência a um ponto que o senhor sentou, a questão das decisões monocráticas, vou fazer o advogado do diabo no caso do presidente Pacheco, porque no final do ano passado o Senado, de fato, aprovou uma PEC que limita decisões monocráticas do STF, de ministros do STF, e essa PEC está parada na Câmara. Então o senhor acha que temos um problema só com o presidente Pacheco ou também o presidente Lira não está dando a rapidez necessária, especialmente nesse tema, para limitar, pelo menos, a decisões monocráticas dos ministros do STF? Esse desgaste na relação da oposição com a presidência do Senado, que começou nas eleições, inclusive, do Senado, eu aprendi na política, dizem que o vitorioso não lambe as feridas e não foi exatamente isso que aconteceu, foi o oposto. A oposição ficou, embora tenha uma base grande de parlamentares no Senado, ela não preside comissões, depois criaram-se três numa difícil negociação, relevante, mas não do tamanho de uma CCJ, do Macai, como um partido do tamanho do PL poderia, mas foi o ônus desse embate nas eleições do Senado, do nosso posicionamento pela candidatura do Rogério Marinho e isso tem sido levado, esse desgaste começa aí, não é só a guinada do presidente Pacheco à esquerda, ele ficou machucado por essa disputa, o que é uma besteira, porque foi uma disputa entre os dois maiores partidos, algo absolutamente natural numa democracia, e tem vencedor e tem perdedor e a vida continua, mas não é assim que foi tratado. E esse desgaste entre as nossas relações também acaba contaminando os entendimentos, a capacidade de articulação do presidente Rodrigo Pacheco com outras instituições e até o seu interesse nisso. é uma situação hoje que eu sinceramente às vezes eu até desconfio pela perda de credibilidade que muita coisa no Senado é aprovado para parecer uma coisa mas sabendo que não vai andar. O caso específico das decisões monocráticas, o caso da lei das drogas agora para mim é um jogo de cena, essa é minha sensação porque eu perdi a credibilidade. O presidente Pacheco disse que ia devolver a medida provisória do Perse que tinha a reoneração da Folha e a reoneração dos municípios. O próprio governo derrubou a reoneração do setor privado os municípios agora o presidente Pacheco devolveu a medida provisória mas continua agora como medida provisória do Perse que é o único tema que ficou e que num recesso ele chamou os parlamentares para dizer que ia devolver e não cumpriu o que havia combinado e agora o setor de eventos turísticos começa a pagar piscofins que é o caça-níquel do governo enquanto durasse a medida provisória. Então essa perda dessa credibilidade me faz crer muitas vezes que a questão do projeto de lei das decisões monocráticas foi feito para passar no Senado mas sabendo que ia emperrar na Câmara dos Deputados. É uma desconfiança apenas. Pois é, Brasília é o jeitinho de Brasília e a juicela. é o jeitinho